Eu quero ficar de boa, vou se perturbar à toa com esse ciúme Eu já ando meio bolado, estresse pra todo lado, isso não é pra mim Eu vou chutar o balde, eu vou vazar daqui, bye bye Não espere por mim, falta de aviso não foi, esse é o seu troco, bye bye Tô solteiro de novo, voltei pro baile do MD Eu quero mais que se foda, tô na pista, zoando a porra toda Agora é foda pro lazer, no baile bumbum descer, oita coisa mais bonita de se ver Então sobe na minha frente, desce na minha frente, tô doidinho pra sentir uma sentada diferente Sobe na minha frente, desce na minha frente, tô doidinho pra sentir uma sentada diferente Sentada diferente, sentada diferente, tô doidinho pra sentir uma sentada diferente Sentada diferente, sentada diferente, tô doidinho pra sentir uma sentada Eu quero ficar de boa, vou se perturbar à toa com esse ciúme Eu já ando meio bolado, estresse pra todo lado, isso não é pra mim Eu vou chutar o balde, eu vou vazar daqui, bye bye Não espere por mim, falta de aviso não foi, esse é o seu troco, bye bye Tô solteiro de novo, voltei pro baile do MD Eu quero mais que se foda, tô na pista, zoando a porra toda Agora é foda pro lazer, no baile bumbum descer, oita coisa mais bonita de se ver Então sobe na minha frente, desce na minha frente, tô doidinho pra sentir uma sentada diferente Sentada diferente, sentada diferente, tô doidinho pra sentir uma sentada diferente Tô doidinho pra sentir uma sentada diferente Então sobe na minha frente, desce na minha frente, tô doidinho pra sentir uma sentada diferente Sobe na minha frente, desce na minha frente, tô doidinho pra sentir uma sentada diferente